Vamos testar, pela primeira vez, o meu novo jeep. Malta, olhem para isto a trabalhar. Olhem esta frente a trabalhar. Temos que ir à outra fuga. Eu não descanso enquanto não partimos. No primeiro dia já. Olha, mas não é de ficar preso ao fico. Que lindo, meu! Que cena! Ai, puto! Tu tens noção do que acabámos de fazer, meu? É que eu não sei nadar, meu. As caras já deram de danas. Eu esqueço. Olha aí, ó. Anda, vamos testar, pela primeira vez, o meu, o nosso, novo jeep. Vamos lá ver. Ainda não o comprei. Já fiz o negócio. Mas ainda não o comprei. Vamos ver como é que isto se porta. Oh, isso... Olha, devagar, devagar! Que coisinha... O que é que dizes? Está assim, todo lado esta merda. Estou rolando-tinho. Até tem teto solar. Muitos de vocês que aqui estão a ver este vídeo também têm carros que querem personalizar ao vosso gosto. E desta vez tem uma notícia incrível para todos vocês. A P-Design, aquela plataforma que eu já vos falei inúmeras vezes, está neste momento com um código de desconto de 20% de desconto. Se vocês comprarem até dia 25, salvo erro, quase até o final deste mês, produtos na P-Design, todos eles no site têm 20% de desconto. Aproveita, porque isto é uma oportunidade única para tu comprares material, para personalizares o teu carro, como tu estás a ver, ao teu gosto e poupares 20% em material. Em 100, 150 euros, 20% é muito. Ficas-me a dever um jantar por esta dica gratuita. Quase até o final do mês, então, podes usar a P-Design, os links vão estar aí em baixo e tu vais ter então acesso a 20% de desconto no site, ok? No site. Pessoal, vamos continuar para o resto do vídeo para continuarmos a ver aqui o meu jeep novo. A P-Design, um obrigado por estares a apoiar este vídeo e por dares 20% de desconto aqui aos nossos seguidores. Malta, já estamos então aqui a bordo do meu novo jeep, ainda não está pago, mas é este o novo jeep. Os vídeos estão todos trocados, porquê? Porque a esta altura ainda não tenho o vídeo da apresentação, mas estamos a testá-lo, ou seja, são 9 da manhã, estamos a testar o jeep que é para eu então carregá-lo no bloco e ir embora. O André, já toda a gente conhece, do malta do jeep, este jeep já é conhecido para caralho, de certeza. Estamos aqui a meter-nos num buraco. Isto é o relantinho. Temos então um maxi de equipadoras 40, material para caraças. O case-off, nem preciso. Isto cruza muito. Isto tipo está a cruzar de uma maneira, isto está a cruzar de dois metros na rua, não? Com o David ao lado, de tal. Pois mesmo. A cena é, de dentro não se percebe um jeep a trabalhar, estás a ver? Deixa-me, pois aqui é uma imagem de fora. Eu vou lá filmar de fora. Malta, fiquem com ele que eu vou para fora a gravar. Malta, olhem isto a cruzar, reparem só. Temos coilovers 40, TD 27. Aqui um trabalho incrível. Trilink à frente, Fordlink atrás, um bom turbo. Temos aqui um jeep, na minha opinião, um jeep já de topo de linha, se assim posso dizer. Um jeep já mesmo top, top. É uma base incrível. Muito parecida àquilo que o Kia irá ser, mas numa carroçaria que quando ouvi tinha de ser. Tinha de ser. Malta, olhem para isto a trabalhar. Olhem esta frente a trabalhar. O jeep está muito bom. Desde que eu vi este jeep a primeira vez, sempre o achei incrível. E hoje poder comprá-lo é uma sensação, pá, incrível. RC vezes à frente, ARB frente e trás. Olhem para isto. Este jeep tem mesmo tudo, tudo, tudo. Eixo 60, 40, jantes com badlock. Esquece. E cruzamento, que trabalho de carro. Bonito. Esquece. Mas eu acho que este jeep, sem os cintos, um gajo manda aqui mais cacetadas, não? Ah, rapaz, eu acho que não. Não se andaste para cá, não. Mas isto é muito claustrofóbico, não é? Verás? Olha que isto anda! Um bocadinho de sorte até se está a dizer as caras. E põe os 40, olha. Espera, assim, na hora da quinta-feira. Verás? Vai ter aqui uma cena, ver se a gente salta aqui. Não dá gosto. Só tração traseira? Não, não, estou lá por baixo, claro. Agora vai ser a... Vai subir aqui para o lado? Ya, ya. E isto era que devia ser gravado de fora, meu. Primeiro o pôr lá, aí o caralho. Eia, mal. Nós estamos a subir literalmente a parede. Ah, foda-te. Já estás todo cagado. Não, mas não te chateis aí. Isto é a coisa mais para um gajo. Só que isto... Sabem que é uma alta dos jips. Começa a levar isto para o lado pessoal. E eles então começam tipo... Tem que ser, tem que ser. Não, mas já subi aqui várias vezes. Não, mas não te chateis que isto ainda parto. Eu nunca vou fazer isto. Isto é só para andar no outro lado a passear. Aí. Pronto. Se é para andar só na porta, está bem. Queria segurar aqui, queriam. Não, mas não te chateis. Não, não te chateis. Não, deixa. Deixa estar, deixa estar. Assim não paro de nada. Estamos bem. Estás com medo? Não, não. Foda-se aqui não. Este tipo não dá. Deixem-me só gravar de fora. Vai, vai, vai. É para eu gravar o curso. Não, está liga. Está a ver com a chupira. Não, mas isto está a cruzar mesmo. Isto também está, olha aí que para isto. Tipo, puxa-se. Está a escorregar a boé. Não te chateis, não te chateis. Esta é tarde. Olha aí para isto. Lindo, meu. Que cena linda. Para a minha vez. Vai lá. Anda aí. Anda aqui, com barros. Estou a ir, meu. Vamos por isto a caminho. Caralho, onde é que eu estou? Não sei, isto é bem apertado. Espera aí, mas é fixe. As câmeras estão ligadas. Está tudo ligado, com barros. Estás presente no meu primeiro vídeo. Está andando no meu carro. Nem dormimos, meu. Mas trabalha de uma maneira, meu. A frente. Tudo, caro. Espera lá, como é que é isso que dá, mano? Onde é que tu me estás a levar, caralho? Vamos agarrar que eu afunda-se. Eu sei que isso, como é que é. Oh, co, onde é que tu me estás a mandar? Nem sei, meu. Sei que isto vai cruzar boé. No vídeo não dá para ver. E jip no mestre. Estás a velha, isto. Mas eu não vejo nada. Nem eu. Parece que nos vamos pôr aqui em problemas ou aqui com barros. Mas tu estás todo bem, mano. Tu estás todo malikas. Estás ligado a estar. Estás ligado a estar na fora. Ah, isto tem que ver. Temos que ir à outra fodida. Não descanso. Enquanto não partimos. No primeiro dia, gente. Estás ligado a ficar muito neste sentido. Mas tentar esticar mais. A cena que eu acho que é aqui é. O chão é comprido, só de ver. Porque o chão é comprido. E a cena de... E a cena de... Olha, mas não é de ficar preso ao fico. Não percebi. É que isto lá para perceber. Mas isto é só lama. Se a foda. Era bonito. Olha, vou devagar, se calhar. E depois... Não. Eu venho. Lindo, meu. Que cena. Puta. Ai, a puto. Tu tens noção do que acabamos de fazer, meu? Calma, deixa mesmo estar. Olha o que é que a gente se viu. Vocês não têm noção, mas isto foi uma das dificuldades do passeio que quase ninguém aqui passou, quando houve o passeio. E não estava a ver a chuva que têm estado agora. Isto agora deve estar ainda... Eu senti o jip ali a querer acamar. Oh, está comprado, meu. Falta, só para vocês terem aqui noção. Reparem. Temos aqui, então, um Toyota Supra da Wish. Como diz o Milton. Estou desjardado. É isto? É isto? É isto? Esqueço. Que carro. É valdito 13. Ainda não vos mostrei, mas vocês podem passar no vídeo. Caixa GR ou 260, pronto. Baques. Roubar. E depois aqui os botõezinhos todos. E aqui tem uma cena também bastante interessante. Para ler as coisinhas todas. Alto. Estamos aqui a chegar a um riozito. Para... Eia, mas isto tem muita água ainda, meu. Um bocadinho. Jesus. É que eu não sei nadar, meu. Sim. Estas caras já estavam de danas. Eu esqueço. Estas caras já estavam de danas. Com que carasso. Eia, mas isto tem-me mágoa, olha. Olha aí, ó. Estás à vontade? Estás à vontade. Eu esqueço. É pá, lá está, ó. Temos aqui, então, o bloqueio traseiro com bloqueio frontal. Temos aqui a compressor. Temos guinhos também. Aqueles dos bons, não é? Que guincho é? É o arno de 1274. É aquele que usa o nutrião também, não é? Sim, sim. É, mas chegou a ver só 500 metros. E é aquele... Aqui vai. Estamos de pneus 40 a passar um rio. E foi... Estavas para mostrar o que eu mando, velho. Exato. Aqui é a brincadeira. O homem subiu aqui. Ele assim apontou. O gipe fez o resto sozinho. Tu tiraste de pé depois. Jesus. Que cena fixe. Então, por exemplo, a nível de coilover são 16 polegadas, não é? Sim, sim. É como os do Kia. Temos o bloqueio. Turbão 22. Bomba feita no Vitor Jordão. Sim, sim. Exatamente. Pá, também a realidade é que temos trilinho cá à frente. Essas coisas todas que eu já disse. Pá, pode faltar material. Isto é um gipe contínuo. Ele, há material melhor, mas, daquilo que dá para fazer, tal como no Kia, por exemplo, leva tudo. Coilovers, estas coisas todas. Portanto, estamos aqui a tentar lavar o bicho. Hum, caralho. Ah, não, isso é... Deixa estar. Mas ele assim já está bem limpo. Digo-te, já. Só andar normal. Poiamos só a limpar para não ir a sujar o outro lado todo. Eu acho que este gipe me escapa para cima também. Eu não gosto muito de ir se ver. Opa, eu acho que no fim dos ars é outra cena. Jesus. É demasiado. Estamos com muito calor aqui dentro, depois com a umidade. Achas que é preciso aqui ir? Não, nunca. Tu tu estiveste lá em cima. Olha aí, cuidado, caro. Não dá para ver nada. Este gravado fora era tão lindo, meu. Deixa estar, deixa estar. Deixa, deixa. Está bom? Não partas. Não partas. Não me partas já. Não me partas já. Vamos levar o gipe inteiro para cá. Eu esqueço. Jesus. Bom, mas ouviram bem este berro que eu tenho 27 a puxar uns 40? Na água. O pneu está a puxar ver-te na água. Esqueço. Malta, subscrevo o canal. Assinas todas. O André, o rapaz é quase o meu vizinho. Parabéns pelo jip. Eu estou a comprar o jip, mas é um projeto já feito. É de todo, é o meu mérito. O único mérito que eu tenho é ter puxado a nota. Agora, o do fazer, não tenho qualquer mérito disto. O bom trabalho que aqui está é dele, é do David, é da malta que lhe fez o carro. Portanto, dou-lhes os parabéns. E é isso. Vamos em direção então ao outro lado. Vamos carregar. E o último de tudo. Já está. Portanto, subscrevo o canal e aí daqui para a frente há de ser vídeos e mais vídeos com isto. E depois, confia, não tenho interesse em vender o terreno. Como já disse, à partida vai para a venda, portanto, se estiveres interessado. Visão-mão. Até a próxima.